Pisa na linha de Congo Pisa na linha de Congo Anda para caminhar, olha Congo a girar. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo, meu filho, filho meu. Pisa na linha de Congo devagar, filho meu. Pisa na linha de Congo destemido, filho meu. Vai Congo trabalhar, não banda para caminhar. Olha Congo a girar, salvo o povo de Congo, adorei as almas.